Era o meu primeiro jogo de Panamericanos, então, tipo, eu tava lá focada e coisa e tal. Eu tava já com medo de um salto lá que eu errei também, então eu já tava já focada, tipo, nos meus treinos. E aí eu vi que eu entrei, assim, pra treinar, eu tinha 5 mil seguidores e era, tipo, todo mundo atleta, assim, atleta de saltos lá de fora e coisa e tal. Pouquíssimas pessoas, assim, desconhecidas, né? Eu entrei pra treinar e, tipo, tava com 5 mil seguidores, aí eu treinei, tipo, uma hora e meia. Quando eu saí, eu já tava com 25k e aí eu até falei com a Giovanna, minha dupla na época, eu falei assim, caraca, tô ganhando muito seguidor. E eu não tava entendendo, né, tipo, da onde é que tava vindo aquele povo. E aí ela falou, ah, eu também ganhei. E ela tinha mais ou menos parecido, assim, 5 mil. Eu falei, quanto é que você tá? Ela falou, ah, tô com 10k. Eu falei, cara, eu tô com 25k. Aí eu fui, treinei de tarde, aí eu já tava, tipo, com 50. Assim, do nada, um dia. E aí eu, tipo, assim, gente, da onde que esse pessoal surgiu, tipo, da onde que saíram? Aí eu vi lá que tinha saído uma matéria e coisa e tal. E aí, tipo, tavam colocando no ranking, assim, as mulheres, sabe? Ah, mais bonita que não sei o que. Aí tava a Bia Branca, tava a Jade, tava... Eu tinha umas meninas do nada também. E eu lembro que eu fiquei assim, tipo, gente, coisa ridícula, né? Tipo, ridículo isso. E aí, né, saiu aquela foto lá do eu apontando o telão e o pessoal saiu comentando um monte de coisa. Tipo, ah, gostosa, que não sei o que. Tipo, falando um monte de coisa. Até me chamaram pra fazer revista masculina na época. Eu tinha 18 anos. Gente. É. E aí, eu, tipo, assim, cara, achei tudo um absurdo, né? Óbvio. Eu acho que eu tava ali pro esporte, né? Porque era meu primeiro campeonato, assim, eu acho que eu tava super empolgada. Eu nunca tinha participado de um campeonato tão grande, assim, tipo... Eu tinha participado de Olimpíada da Juventude, né? Então, tipo, era da juventude e coisa e tal. Mas eu lembro que eu tava, tipo, muito animada. E eu lembro que aquilo dali foi começando a... Eu lembro que quando eu saí, depois a gente foi pro Mundial, que foi em Kazan, na Rússia. E eu queria excluir meu Instagram. De tanto que o pessoal perturbava. Tipo, assim, eu não tinha um minuto de paz, sério. Tipo, eu não podia postar foto direito. Se eu postasse alguma coisa, era uma enxurrada, assim, de comentário maldoso. O pessoal falando várias besteiras, tipo, perguntando quanto é que era o programa. Assim, desse jeito. E eu com 18 anos. Nossa. E eu lembro que, tipo assim, eu falei, gente, o que é isso? De onde é que saiu esse pessoal? De que bueiro esse povo tá saindo? Porque alguém tem que tampar. Então, eu lembro que no início, eu, tipo, tinha dado uma entrevista. O pessoal tinha perguntado. Só que, tipo, não tinha acontecido metade dessas coisas ainda. E aí, eu falei, ah, obrigada, gente. Tipo, ah, ter falado que eu sou bonita. Só que depois disso foi, tipo, virou um inferno, sabe? Aí, eu comecei a falar, gente, eu não quero, tipo, que me coloquem nesse lugar. Porque eu tô aqui pra mostrar o meu esporte. Não é concurso de beleza, não é concurso, tipo, ranquear, tipo, mulheres. Olha que coisa sem senso. Então, eu lembro que eu demorei um bom tempo, assim, pra eu ter reconhecimento pelo meu esporte, sabe? Eu acho que isso daí só foi, de fato, ter quando eu fiquei em quarto lugar no Mundial. Porque antes disso, ainda me objetificavam demais. Era, tipo, tudo relacionado a essas tendências. Ah, Ingrid, a polêmica. Hoje em dia, me respeitam mais como atleta. Mas foi um longo caminho, assim, e eu era muito nova. Então, tipo, eu não tinha muita noção das coisas que estavam acontecendo. Tipo, quando eu me dei conta, assim, que, tipo, assim, não me conheciam como atleta. E, sim, como, tipo, como uma pessoa bonita que, tipo, não merecia estar ali. Só tô ali porque tem um rostinho bonito, sabe? Então, tipo, isso foi muito ruim, assim, pra mim, sabe? Tipo, várias vezes fui desacreditada. Tipo, muitas vezes as pessoas duvidaram, tipo, do meu potencial. Então, foi, tipo, uma jornada muito difícil. E coisas que a gente não vê, tipo, acontecendo com homens, né? Tipo, pra mulher é de um jeito, pra homem é outro totalmente diferente. Nunca vai ter, tipo, um ranking de, ah, esse daí é o mais bonito, esse daqui é, tipo, mais ou menos. Nunca vai ter, tipo, com mulher eles fazem isso. Então, tipo, hoje em dia eu acho que não. Porque eu acho que várias... A gente tem mais voz hoje em dia, né? A gente dá mais a cara tapa, mas, tipo, eu lembro que na época não tinha muita gente, tipo, pra falar sobre isso. Hoje em dia já tem muito mais gente pra falar sobre isso. E aí